Minha vida! Hoje vídeo comparação, que a gente ama vídeos comparação Eu pelo menos adoro, né? Comparar uma coisa com outra, um preço com outra, eu adoro E hoje as comparações de produtos Abelha Rainha e Avon Duas marcas que a gente ama muito Então já começa deixando um like pra você que ama essas duas marcas Tanto Avon quanto Abelha Rainha, tá? E vamos começar com coisas de casa, tá? A nossa comparação hoje vai ser com produtos de casa Que são os nossos aromatizantes Aqui os dois lindos Temos aqui o da Avon e aqui o da Abelha Rainha, tá bom? Tá bom! Esse aqui que eu trouxe é o Campos de Lavanda da Avon da linha Vita Home Avon Campos de Lavanda Aromatizante de Ambientes que tem 150ml Eu já usei, tem vídeo aqui no canal de algodão também, dos dois, tem vídeo aqui no canal, tá? Agora, esse casa Energia eu ainda não usei, não testei, não abri, não senti o cheiro, não fiz nada, tá bom? Não vi a durabilidade dele, nós vamos ver hoje essa durabilidade aqui Ele tem 120ml, tá? O da Avon tem 150ml, esse daqui tem 120ml, tá? É Abelha Rainha Cosméticos Casa Aromatizador de Ambiente que vem falando aqui Aí aqui atrás fala que perfume purifica o ambiente Promovendo sensação de relaxamento e conforto Além de perfumar a casa, este aromatizante pode ser borrifado nas cortinas Lembra que eu falei pra vocês, né? É uma tática Porque a casa fica cheirosa quando a gente borrifa as cortinas, almofado, sofá Estofados, roupas de cama e banho Aquilo é que eu te falei, tá? No outro vídeo, tá? Então são as formas que pode ser usado os aromatizantes Esse daqui eu já usei Tem uma durabilidade de boa Fica um cheiro bonzinho Ele dura no ambiente fechado, tá? Quando eu coloquei aqui nesse hall de trabalho Ele não durou muito não Mas no banheiro, como fica a porta fechada, durou muito No carro, eu coloquei no carro também, ele durou demais Aqui nesse quartinho também durou muito Enfim, eu gostei Borrifei nas cortinas, nas almofadas Nos tecidos, né? Que foi explorado pela casa E deu muito certo Agora eu vou pra esse daqui, tá? E vamos ver o que é o melhor O da Avon ou o da Abelha Rainha? Qual será o melhor? Esse daqui da Abelha Rainha O bom dele é que ele vem com kit, ó Ele também tem um sabonete, tá vendo? Um sabonete líquido que tem uns glitters Olha só que coisa mais, né? A gente tem uns glitters no sabonete Então ele vem aí um kitzinho, né? Isso é bem bacana, isso é bem legal O da Avon já não vem O da Avon é só borrifador mesmo que tá ótimo Mas aqui tem um kit, tá? O que nós vamos fazer? Como eu já usei esse, já sei o cheirinho desse Eu vou borrifar esse daqui Aqui nesse quartinho Que foi, vocês lembram, onde o cheiro ficou mais forte Onde eu gostei mais Então eu vou borrifar E daqui umas 4 ou 5 horas Eu volto pra gente entrar de novo E ver se o cheirinho ainda tá lá, tá? Eu vou borrifar no quartinho Vou borrifar na cortina Igual eu fiz outra vez com o da Avon E aí a gente vê qual que é mais cheiroso Qual que dura mais Se dura igual, tá bom? Vamos lá borrifar Ó, entrei aqui Tá meio escuro, tá gente? Tá apagada a luz Vou começar borrifando E já vou sentindo o cheirinho dele Que eu ainda não senti o cheiro Ó Tô borrifando Ai, que gostoso! Ele é mais... Ele é bem mais suave do que o da Avon Tá? Bem mais suave Ó Tô borrifando tudo aqui Aqui é o outro lado da cortina Eu achei o cheirinho dele muito suave Perto dos da Avon Gente, eu achei o cheiro dele gostoso Mas eu achei muito suave Por isso eu não sei se vai ficar muito cheiro aqui, sabe? O da Avon eu achei um cheirinho mais forte Ó, tô colocando bastante Pra gente ver como é que vai ficar Tá? 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 Pronto Já borrifei aqui no cortinho Vou fechar a porta Ai, meu Deus! Ai, mãe! É o desastre Ó Fecha a porta E vamos deixar aí Daqui algumas horas Umas cinco horas Eu volto Pra gente ver se o cheirinho ainda tá lá Se ficou gostosinho Se é tão cheiroso quanto o da Avon Porque sim, gente Esse da Avon é muito cheiroso E preguina na casa A casa fica muito cheirosa Por horas No outro dia ainda tava o cheiro Lá na minha sala Por causa da cortina, né? E da almofada Agora vamos ver esse, tá? Embora esse eu achei ele muito suave Muito suave Perto desses da Avon Os da Avon são bem mais fortes mesmo Mas queremos o quê? Durabilidades, né? No ambiente Então, mas agora a gente volta Pra ver se o cheirinho ficou aqui, tá? E aí eu dou as minhas considerações Finais reais Já volto Agora são o quê? Quase sete horas e eu vou abrir aqui Pra gente ver se tá com cheiro Vem aqui, Vitor Acabou de chegar, daí ele Ah, tá com cheiro Vem ver Você acha que tá cheiroso? Cheiroso Cheiroso? Mas é um cheiro mais fraco Que do da Avon, né? O da Avon é mais forte É mais forte Mas tá cheiroso Nossa, mas é cheirosinho sim, gente Eu coloquei na cortina É o quê? Isso, lavada? Não Não sei o que que é Mas cheiroso sim Cheiroso? Ficou cheirosinho O quartinho Esse daqui, ó Gente? É de cheiro também Aromatizador também Só que esse é da Abelha Rainha E o outro que você Colocou lá no carro da Avon Esse é gostoso Mas é da Avon mais forte Eu também acho Então, assim Ele é cheiroso também Tá? Voltei diferente, né, gente? Eu tava gravando outros vídeos É... Ele é tão cheiroso quanto Mas... Esse da Avon é mais forte O cheiro fica bem mais forte Esse cheirinho também é gostoso Mas ele é mais suave, sabe? Ele é mais... Não sei Ele é bem mais suave Mais fraco Que esse da Avon, tá? Mas ele também é gostoso E ele tem um kit, né? Só que o sabonete Eu tava sentindo o cheiro dele aqui agora Ele não tem o mesmo cheiro, gente O sabonete Tem um cheirinho mais fraco E não é o mesmo cheiro do borrifador Eu não achei o cheiro parecido, não Eu achei o cheiro bem diferente do borrifador Mas também é gostoso, né? E tem uns glitters Que são a coisa mais linda Esses glitters, olha Olha que tem glitters Vai lavar a mão Tá com a mão toda brilhosa Mas eu gostei, sim Achei eles bons Gostoso Durou aí umas 5 horas O cheirinho aqui no quartinho Mas o da Avon ainda é mais forte Tá? O da Avon ainda tem um cheiro bem mais forte Um cheiro diferente Bem diferente desse da Beira Claro que eles vão ser iguais, né, gente? É outra marca É outra cor É outra composição Mas o da Avon é mais forte Esse também é cheiroso Tanto quanto, tá bom? Os dois são bem gostosinhos, tá? Mas em questão de cheiro mais evidente O da Avon ganha sim Hoje já é outro dia Tá? Já virou o dia Como eu ainda não editei esse vídeo Eu resolvi voltar aqui pra falar pra vocês o quê? Eu acordei, vim fazer essa make pra gravar E vim aqui no quartinho Cara, o cheiro ainda tá aqui Então assim Ele é um cheiro... Ó, eu tô aqui Eu sentindo o cheirinho do quartinho Ele é um cheirinho suave, tá? Ele não é um cheirinho Que não fica Ele fixa Ele fixa muito bem Tanto que tá ali Desde ontem Tá o cheirinho no quartinho Também porque eu borrifei nas cortinas Então a gente sabe que isso faz realmente durar mais, né? O cheirinho no ambiente E ele, perto do da Avon Ele é um cheirinho mais suave, tá? Mas não quer dizer que o cheirinho não fica Ele é um pouco mais suave Um pouco mais delicado do que os da Avon, tá bom? Mas eu amei E outra coisa que eu não falei pra vocês Foi sobre os valores Então eu vou falar pra vocês Só posicionar aqui a câmera O da Abelha Rainha Alinha com cheiro, energia para o seu lar Esse daqui é o Energia, né? Cadê ele? Cadê eles? Esse daqui é o Energia Pra você começar o dia bem disposto Borrife ou aromatizante em qualquer ambiente Transmitindo um sentimento de ânimo Realmente, meu cheirinho, gente Muito assim, não posso dizer Suave, sabe? Aquela coisa bem Sabe? Bem assim, aconchegante mesmo Essa é a palavra Aconchegante, olha Muito gostoso o cheirinho E ele tá saindo por R$18,99, tá? Tá numa promoção aí, ó De R$24,99 por R$18,99 Nessa nova campanha aí Que tá valendo agora, tá? E o da Avon Vamos ver Que é o Lavanda Eu tenho algodão e tenho lavanda, tá? Que é a síntese que me enviou Tanto que os dois foi a síntese que me enviou E esse daqui é lavanda A suavidade da lavanda numa fragrância Cheia ao frescor, tá? E ele tá saindo por R$14,99, tá? Tá? O da Avon tá por R$14,99 aí daqui O Lavanda aqui E o valor aqui R$14,99 De R$16,99 por R$14,99 De fato É mais barato, tá? Mas os dois são bons Os dois são bem bons São bem gostosinhos, tá? Lembrando que quem me enviou Essas coisas maravilhosas Foi a Cintia Ela também vende Essas coisas maravilhosas E cheirinhos Então entre em contato com ela Caso você se interessou Os links estão todos aqui embaixo Eu não tenho quem revende pra mim A Abelha Rainha Gente, a Cintia revende, tá? E você que é de São Paulo Ela entrega nas estações Então não vamos perder as oportunidades Né, minha amiga? O link tá aqui embaixo da Cintia O Instagram dela também Então vamos lá Seguir ela Conversar com ela Que ela vai, ó Explicar tudinho Como é que funciona Ai, vida! Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar um like Linho cheiroso maravilhoso Deixa um like Se inscreve aqui no canal, né? Pra gente se encontrar mais vezes Tem uma playlist aqui Maravilhosa Da Abelha Rainha Segue aqui, ó Assistindo os vídeos Beijo bem lindo Bem grandão Aqui no seu coração Mais do mundo A gente se vê amanhã Amanhã seguimos aqui novamente Juntos e das maravilhosas Com o que você sempre amém Beijo Até lá